Dessa vez, não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Para agora e não tem nem um passo a mais Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quanto vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos detona sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Exigirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes sou capaz de dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar, não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Senta aqui, senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos detona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes sou capaz de dizer Todo amor do mundo me daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Para de gritar, não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes sou capaz de dizer Todo amor do mundo me daria pra você Você quer um tempo, mas esse tempo afasta você de mim Eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peça o tempo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Se quiser dar o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Vim Vim Vambora Vamo lá Vamo lá Pode ser que um dia eu consiga aceitar te ferer E não te pedir pra ficar Vivo se em meu corpo não desejar Quem sabe um dia seja assim Eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perdoou Hoje em si, o quanto você me marcou Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca Mas como te dizer não Se você não me dar outra opção Não sei o que me prende a você Vê se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos, lembridão e tensos Vem pra me enfraquecer Se o meu ego te aceitar Que esse dor eu quero dar Você é teu vício, perco o juízo Mas não quero parar E eu tentei cruzar os limites do amor Mas falei, o coração não perdoou Hoje em si, o quanto Olha o balanço Deixa eu tirar você de mim Você sempre quer voltar atrás Sabe que isso me machuca Mas como te dizer não Se você não me dar outra opção Não sei o que me prende a Vê se me ajuda a te esquecer Isso não me faz bem Isso não me faz bem Me sinto sem ninguém Mas eu gosto de você Eu te amo sem querer E os nossos momentos, sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu ego te aceitar Que esse dano Você é meu vício, perco o juízo Mas não quero parar Mas eu gosto Eu te amo sem querer E os nossos momentos, sempre tão intensos Vem pra me enfraquecer Se o meu ego te aceitar Que esse dano Eu quero parar Você é meu vício, perco o juízo Mas não quero parar Você é meu vício, perco o juízo Você é meu vício, perco o juízo Ah, mulher, um bom É muito mais que mereço acordar Que seu sorriso iluminando o meu viver toda manhã Como o brilho do sol Do sol, do sol Sentindo a boca molhada Dando um beijo saboroso Carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Mas nosso amor fortaleceu E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Com você Com você Com você Com você A gente é um sabor Eu tô dois apaixonados Se beijando Namorando no chuveiro A gente é um sabor A gente é um sabor É o nosso amor de prazer É o nosso amor de prazer É o nosso amor de prazer A gente é um sabor É o nosso amor de prazer É o nosso amor de prazer É o nosso amor de prazer A mente voa e a mão diz o corpo inteiro E vai levando um mil bolinha de espuma No nosso banho de prazer No lararaiá 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 Sabe a doideira, rapaz Lararaiá 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 Muito mais Todo meu dia, rapaz Assim, ó É isso aí Me der vontade de pular de um avião Mejo tendo medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porradão Pode fingir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e tem um porradão 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 Que sorte Muito apaixonado De nenhum jeito acelerado E só não pivou porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se acostumou Essa paixão Essa paixão que você ficou desprevenindo Foi sua voz, sorriso e olhar Hoje eu sou te encarar Você andou, desandou com meu juízo É linda Novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço, ó E eu fiquei feito um palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade De voar de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e tem um porradão Porradão Bate sim E não tem essa de fazer uma injeção Deixa me mudar pra sua rua Porque você chegou e tem um porradão Porradão No coração Bate forte De um jeito tão acelerado E só não me for porque tem sorte Tá muito, muito, muito apaixonado De um jeito tão acelerado E só não me for porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Para de brigar Vem ficar comigo Esse é só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de De crescer Se toca Se nota A mulher Vamos embora Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Pois o amor que sinta é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor Verdadeiro Que eu tenho Pra te dar Confesso Fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas não deu No fundo é um absurdo Apagar o destino Que Deus escreveu E tá traçado pra mim Como uma história pra nós, né? E por mais que eu tente Não consigo Te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse é só seu amigo Esse lance já passou Já passou De crescer Se toca Se toca Se toca Em nome que eu quero você Você Ah, mulher Você é pagodeira, rapaz, vambora Bora, chocolate Dá pra saber que você leva jeito No beijo Tempo a sentir que nós não vamos perder Um tempo Dá pra saber que o resto é de mundo E eu faço Um pouco desse corpo No abraço Tem coisas que a gente não vê Mas tá bem na minha cara Eu não quero disfarçar Vem logo e pede pra eu fazer Eu não vou te negar Ou me presta ou me dá Tá tão incrível, tá tão gostoso Vamos se jogar Devoi essa noite, eu prometo que você vai voltar Eu não vou te negar Ou me presta ou me dá Tá tão incrível, tá tão gostoso Vamos se jogar Devoi essa noite, eu prometo que você vai voltar Dá pra saber que você leva jeito Do beijo Do beijo Do beijo Eu pra sentir que nós não vamos perder Mais tempo Mais tempo Mais tempo Dá pra saber que o resto é de mundo Do beijo Do beijo Do beijo Do beijo Do beijo Do beijo Devoi essa noite, eu prometo que você vai voltar Eu não vou te negar Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Sem ter como te localizar Dessa vez você foi matura Comerçaram a paz estrela Eu escrei a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machucar Se eu te machucar, tenta me perdoar Tenta me perdoar Se o seu valor da praça vem, se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar E ainda tem, se ainda tem que mandar Se o seu valor da praça vem, se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar E ainda tem mandar Seu tom de voz Se o problema for amor pode voltar Que ainda tem Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também É que não estou com espaço Pra outra alguém E a saudade sobra ali no seu abraço E te vejo ao vivo, hein? Não tenho dó De quem me conhecerá agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Ah, mulher Galera, ele tá feliz, né? Eu amei Nem sempre siga algum risco Mesmo assim Eu amei Desverdecei tantos sorrisos Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí você veio, me deu proteção Mas vou me aguardar, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até filho, mas eu quero viver Eu conheci risco se for por você Já era, já era O amor Tira o fulminante Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até filho, mas eu quero viver Eu conheci risco se for por você Já era, já era O amor Já era, já era O amor Seu amor Tá bem, pô Vambora Cê é o vivo Vamo lá Tudo bem, vai ser melhor só Deve que ser assim Nunca existiu nós Só eu que pensei na vida Que demorei pra terminar Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil Tem que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Tem que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora agrada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que De que, gatão? Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor Melhor O final Melhor assim Assim E pra você também Melhor A gente já não se entendia muito bem E a discussão Já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você não tem mais amor Os teus desejos Já nem me procuram mais Se na verdade Pra você eu já não sou A ninguém De coração Eu só queria que você Fosse feliz Que outro consiga Que outro consiga Te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Mas vai embora Antes que eu dou Mas o que mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho E me ajoelho Te implorando pra ficar Contar Contar vizinho Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Que chorar Pra aprender Não pode esquecer Com você Ah, mulher Vambora Essa é linda Bora, gatão Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra ficha cair Que você não vai voltar pra mim Ah, tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora, toda hora Pega o celular Na esperança De nem ser O que Vamos lá Tento disfarçar Me engane E vou tentar Olha o balanço Olha O meu semblante não esconde O hora fica distante Perco a fome Chego até Ouvir sua voz Na cabeça passa o fim E sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar sempre Te implorando pra voltar No final de tarde Tudo se misturar Chamas por você Mais que uma vontade Chega sem loucura O meu corpo Arre Chamas por você Por você Que uma vontade Chega a ser loucura O meu povo arde Jamais por você Por você Por você O meu povo arde Jamais por você Muito cedo ainda pra saber Vamos combinar Por enquanto eu não Quero te ver O meu filho Eu fico doentinho Chegou gritando E nem quis me ouvir Minha vontade Era te assumir Os meus amigos não entendiam Nada Você desconfiada me seguindo Tava em reunião Não tava mentindo Nunca dei motivo pra você desconfiar E agora vale o tempo pra pensar Tô muito magoado Você pegou um pesado Fez pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não pensou em mim Se o exagerado É trem desonvernado Não me deixe a opção Preciso me afastar Perdoar O que aconteceu Pra saber Não vamos combinar Por enquanto eu não Quero te ver O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Te perguntando E nem quis me ouvir Minha vontade Era A dancinha de água A dancinha A dancinha A dancinha A dancinha Tem os chega Fiquei E o que aconteceu A dancinha Epic A dancinha A dancinha Exagerado Não me deixe a opção Preciso me abaixar Com você Pela segunda vez Pra eu me sentir assim De novo não penso em mim Não me deixe a opção Exagerado Preciso me abaixar Com você Eu vou te perdoar Pô, não sei o que que tá acontecendo Vocês estão me deixando com o seu Olá Bagoteira Vamo lá Meu amor É tomo em fechar os olhos E eu saber Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais querer Falar de amor Foi além De todos os dimensos Por essa paixão E ainda assim Restou pra mim A solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Não vou Permitir que você venha me dizer Que acabou Que o nosso caso foi jogado do acaso E que não é amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu voltei o mundo e vim parar logo em você Saiu todo seu coração Busca essa desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar Meu destino Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim O amor É tão ruim Fechar os olhos E eu saber Que quando eles se abrirem Não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais querer Falar de amor Fui além De todos os inimigos Por essa paixão E ainda que balança essa música Não faz assim Parece até que já vai Mas não vou Permitir que você venha me dizer Que acabou Que o nosso caso foi o dentro do acaso E que não é amor Não dá pra entender Me diz Não representa o chocolate Representa o chocolate vai É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Deixa eu tocar seu coração É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira Sem você Se não fosse a hora de te amar Mas ele quis assim Me trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Pra mim Pra mim Vambora Aé me pega Não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente E por mais que a gente tente A cabeça na honora E vai ficar frio Se a gente não parar Vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo E não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tem que entender Será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra te oferecer Pelo menos deixe Pelo menos deixe eu te querer Amor Não me diz Eu também tô tentando ser feliz Eu também tô tentando ser feliz Eu também tô tentando ser feliz Ela tá curtindo o repertório Vambora, vambora, vambora Hoje eu acordei pensando em você Indireto, hein? Nem sei por quê Olha aí, ó Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a tristeza Você já tinha me avisado E tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer? Perdoe Perdoe Eu não consigo Te esquecer Que vai ser sempre assim com você? Tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor Não me diz De mais tão feliz Como eu ainda fiz Impossível isso acontecer Amor Não me diz Não me diz Não me diz Não me diz Como eu ainda fiz E você viu isso A poder A poder Amor Amor Linda Que me colocou Para revelar Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou Amor Não me diz Amor Não me diz Não me diz 永 Não me diz Que não nos็ No articulamento De amor Não me diz as frequentes Nem razão de porquê Sem vírgula vai separar Eu sou oração Teu nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que eu não vou lhe ver É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou o engano, se a paixão perdeu a cara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, tudo ou nada Eu que nunca pensei Um dia perder minha paz Hoje me vejo assim Estou plena demais Eu estou andando três de pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu estou sem você Eu estou sem você Eu estou sem você Eu lembro a nossa luz de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender Será que a gente pode se entender Eu estou sem você Eu estou sem você Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender Ai papai, você é pra gordeira Na verdade estou em suas mãos Hoje sem você me sinto fraco Já tentei de tudo pra esquecer Mas deu errado Quero te arrancar de mim Mas não consigo Do azul do alto parecendo um menino Que se sente assim desprotegido Sinceramente eu não sei o que fazer Não dá pra digitar A sua decisão Me deixar assim Sem ter explicação Se faltou amor Se faltou paixão Por que não falou? Eu soube a contar O mal pela raiz Mas não me envolvi E você fez o que me fez acreditar 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 Não dá pra aceitar 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 A sua decisão De deixar assim E você fez o que me fez acreditar Me fez a chance E você fez o que me fez acreditar Me fez acreditar Me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Me fez acreditar Me fez sonhar Pra me abandonar Ela me ajudou não, hein Ah, bom, tamo junto